Muito bem, agora nós vamos falar sobre a relação da memória com a nossa capacidade de decidir, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa capacidade de autodeterminação, ou se vocês quiserem, com a nossa liberdade. Então, a questão da liberdade humana, a questão do livre-arbítrio, da autodeterminação, é uma questão filosófica muito antiga. Mas nós não vamos tratar aqui da questão do livre-arbítrio nos seus termos filosóficos, da sua existência ou da sua não existência. Nós vamos simplesmente tratar da relação entre a nossa capacidade de decidir no nível mais elementar com a memória. Então, como que a nossa capacidade de decidir se relaciona com a memória? Por quê? Porque, mais uma vez, eu estou tentando aqui dessubstancializar uma função que, efetivamente, eu creio que não existe. Eu não estou dizendo que eu não sou livre, eu não estou dizendo que o ser humano não é livre. Não, eu julgo que o ser humano seja capaz de decidir, eu julgo que o ser humano seja capaz de se autodeterminar, não obstante todos os condicionamentos sociais, psicológicos, psicanalíticos que nós possamos ter, ok? Mas, eu creio que a nossa capacidade de decidir, ela é apenas uma modalidade da memória. Ou seja, eu só posso decidir se eu tiver memória, tá bem? Então, de alguma forma, o que eu estou tentando fazer aqui, que eu anunciei no começo do meu livro, que no momento que eu estou gravando ainda não foi publicado, mas será publicado em breve, é o seguinte, é que eu creio que eu estou conseguindo fazer, isso pode parecer um tanto quanto pretencioso, mas eu creio que eu estou conseguindo fazer uma espécie de organização da própria psicologia cognitiva, ou das ciências cognitivas, a partir de um elemento básico, a partir de uma função básica, que é a memória. O que nós temos, se você for ler um livro de psicologia cognitiva ou de ciências cognitivas, você vai ter um capítulo sobre inteligência, um capítulo sobre a memória, um capítulo sobre a capacidade de decidir, de planejamento, do livre-arbítrio, um capítulo sobre imaginação, um capítulo sobre aprendizagem, e parece que são coisas que acontecem em universos paralelos. O cientista que estuda um assunto aqui, parece que não tem relação nenhuma com o cientista que estuda o outro assunto ali. Então eu acredito que, de fato, se eu estiver certo dentro dessa minha hipótese, de que a memória é a função cognitiva elementar, a função mental elementar, ou praticamente a única função possível, o que nosso cérebro faz efetivamente é aprender e lembrar, se eu estiver certo disso, de alguma forma nós estaremos conseguindo unificar todas essas funções que nós acreditamos que existem de forma separada. E que, de uma forma um pouco até jocosa ou irônica, eu comparei com a existência dos deuses no Olimpo e comparei com a existência dos anjos. Então, na verdade, assim como os anjos não existem, assim como os deuses não habitam o Olimpo, da mesma forma o nosso cérebro não está habitado por essa dezena de funções mentais ou funções cognitivas. O que nós temos é a memória resolvendo vários problemas distintos. E um dos problemas que se nos apresenta é o problema de decidir se eu tomo um copo de água gelada ou se eu tomo um copo com chá quente, ok? Então, para decidir se eu vou tomar um copo com água gelada ou se eu vou tomar o chá quente que está dentro do copo, uma coisa ou outra, eu tenho que efetivamente ter lembranças a respeito disso. Eu tenho que saber o que é aquilo que está no copo gelado, qual que é a função daquilo, se tenho que lembrar se aquilo deve ser tomado quando está calor, quando está frio, se aquilo vai ajudar a minha garganta, se vai irritar a minha garganta ou não. E se eu tenho a possibilidade de escolher entre o copo com água gelada e o copo com chá quente, qual a utilidade de eu tomar o chá quente? Por que eu vou tomar o chá quente? Ah, eu estou gripado, tem chá, tem mel misturado. Então, essa pequena decisão depende da minha memória. Se eu não lembrar os pré-requisitos para tomar um copo com água gelada ou os pré-requisitos para tomar um copo com água quente, eu não vou saber decidir. Se eu não souber o que é o copo, se eu não souber o que tem dentro do copo, seja desse copo com água gelada, seja desse copo com água quente ou com chá, se eu não souber o que tem ali dentro, para que serve, se eu não lembrar dessas coisas mínimas, eu não vou poder decidir. Então, decidir, como está dito aqui na tela, é algo que só pode ser feito se lembrarmos quais são as opções que temos diante de nós. Então, aqui do mesmo jeito, aqui na parte azul, eu coloquei decidir e planejar são aptidões que julgamos ser exclusivamente humanas. O livre-arbítrio também parece ser uma função cognitiva superior. Então, isso aqui, geralmente, aqui do lado azul eu coloco a ideia errada, não sei se vocês perceberam, ou a ideia que eu estou de alguma forma contestando. Então, isso aqui é o que, em geral, nós pensamos. Que é a nossa capacidade de decidir ou de planejar alguma coisa, na verdade, não é nada mais nada menos do que uma função superior. Um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, um dos deuses lá da mitologia grega. E eu estou dizendo que não. Decidir e planejar é uma habilidade que nós temos, à medida que nós aprendemos a manipular ou a combinar as memórias que nós temos diante de uma necessidade nossa. Que é a necessidade de matar a sede, necessidade de matar a fome, a necessidade de descansar, de viajar, ou de comprar uma coisa ou outra. Então, aqui, em azul, em letras brancas, no lado azul da tela, tem essa ideia de que o livre-arbítrio seria também uma função cognitiva superior. E aqui eu estou dizendo que decidir, na verdade, é algo que só pode ser feito se lembrarmos quais são as opções que temos diante de nós. Aqui tem aquele velho caso, né, da menina Alice na frente de uma bifurcação, com aquele gato do sorriso, e Alice pergunta para o gato, seu gato, para onde que eu vou? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela fala, não sei, não sei. Ela poderia falar, quando ela fala não sei, ela poderia falar assim, eu não lembro para onde eu quero ir. Então, se ela lembrasse, se ela soubesse para onde ela quer ir, e se ela fosse capaz de lembrar para onde ela quer ir, ela poderia falar, eu quero ir para Nova York, ou então eu quero ir para Paris. E o gato poderia dizer para ela qual o caminho tomar. Mas como ela fala, eu não sei. O que equivale a dizer, eu não lembro, não tenho memória de qualquer lugar para onde eu possa ir. O gato responde, então tanto faz o caminho que você vai tomar. Então, aqui eu só tenho essa tela com essa imagem, que nós podemos aqui ter várias opções quando nós estamos por decidir alguma coisa. O que eu não estou falando decidir aqui, não é se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou mudar de emprego, se eu não vou mudar de emprego. Não precisa ser nenhuma dessas decisões grandes na nossa vida. Estou tratando aqui das decisões minúsculas, das nossas micro decisões, das nossas nano decisões no dia a dia. Então, agora mesmo, eu decidi gravar. Então, eu poderia, ao invés de estar gravando essa aula, eu poderia ter decidido por ter feito outra coisa. Eu poderia ter decidido por ir nadar, ou por ir fazer musculação. Mas eu decidi que nesse horário agora eu vou gravar. Então, para decidir, para resolver, para escolher, eu preciso ter as opções. E as opções, elas precisam ser lembradas por mim. Se eu não tiver nenhuma opção para lembrar, não é decisão. É óbvio que quando a gente trata de decisão, existe um componente, que é o componente da emoção. E eu já falei aqui que eu acredito que a nossa vida mental, a nossa vida subjetiva, é composta por apenas dois componentes. As emoções de um lado e as memórias de outro. Todavia, eu ainda acredite que, na verdade, emoção e memória sejam dois lados de um único fenômeno para o qual nós ainda não temos nome. Nós ainda vamos chegar lá e entender que fenômeno que é esse, cujas características são a emoção, de um lado, e a memória do outro. Pois bem. Então, nós temos aqui também um pouco essa ideia caricatural de que, de um lado nós temos a emoção e, de outro lado, nós temos a razão. Então, para pegar essa imagem aqui no Google e colocar aqui para vocês, olha só quantas imagens aparecem da briga entre coração e cérebro. Então, aqui eu tirei um print de uma tela do Google. Então, na verdade, eu entendo que essa briga aqui, eu tenho aqui a razão e emoção, razão e emoção, essa briga, conceitualmente, é uma briga ou ela é uma oposição ou um conflito que, digamos, não passa de um mal-entendido. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, a razão, ser racional, não é uma característica, efetivamente, do ser humano. Não é. Quando Aristóteles disse que o homem é um ser racional, na verdade, ele universalizou um aspecto da forma de lembrar do ser humano. Então, porque, na verdade, da mesma forma que alguém pode ser dito que é racional porque é capaz de pensar segundo os silogismos de Aristóteles, alguém também é capaz de fazer música, alguém também é capaz de dançar. E nem por isso nós dizemos por aí que o homem é um ser dançante, como se isso fosse uma característica que nos unisse a todos. Eu mesmo não sei dançar. Eu gosto de ver as pessoas dançando, mas eu sou um poste, não sei dançar. Depois, o outro exemplo que eu dei, qual foi? Ah, da música. Então, não é porque a uma ou outra pessoa nós podemos atribuir a característica, o adjetivo de ser uma pessoa musical, porque ela faz música, porque ela gosta de música, que nós vamos dizer que toda a humanidade, o homo como espécie, é um ser musical. Percebem? Então, isso é um equívoco. E nós dissemos que o ser humano é um ser racional. E nós estamos nessa onda faz muito tempo, há mais de 2.400 anos aproximadamente. Efetivamente, o que nós temos é que nós somos feitos de memória e de emoções. Seria muito mais correto falar que o homem é um ser emocional do que racional. Porque o homem só é racional quando ele está fazendo contas, quando ele está decidindo alguma coisa a partir de uma lógica dedutiva. Tá bem? Mas quem de nós passa o dia inteiro fazendo raciocínios lógico-dedutivos para tomar decisões estritamente vulcanianas, tal como o Spock lá do Star Trek. Então, efetivamente, isso não existe. Nós tomamos o todo pela parte e acreditamos que todos os seres humanos são racionais, quando, na verdade, estamos muito, 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 muito longe de sermos racionais. Pessoal, o nosso esgoto nós jogamos no rio. Nós jogamos o nosso esgoto na água que a gente bebe. Quando isso for racional e razoável, vocês me chamam, tá bom? Então, nós não vamos jogar a nossa discussão para o plano social, para o plano político, nada disso. Nós vamos simplesmente nos restringir ao fenômeno do ponto de vista neurocientífico. Então, olha só. Decidir e planejar é uma função da memória de trabalho? Estou perguntando aqui. Veja só. Vamos planejar uma viagem, tá bom? Planejar uma viagem depende do quê? Depende das nossas lembranças sobre passaportes, sobre praias, avião, verão, férias, dinheiro. Pode ser inverno também, quem gosta do frio. Hospedagem, dias de viagem, descanso, trabalho. Então, para planejar uma viagem, nós precisamos lembrar disso tudo. Então, para onde que eu vou, quando eu vou, vou precisar de passaporte, vou precisar de passaporte, vou de carro, de ônibus, de avião, de bicicleta, de patinete, vou andando, vou caminhando, vou de carona, vou de carroça. Como que eu vou? Então, eu tenho que lembrar todos esses elementos. Tenho que lembrar de todos esses elementos. E eu não consigo olhar todos esses elementos e dar uma resposta de pronto. Não, primeiro eu tenho que decidir para onde eu vou. Depois eu vou decidir se eu preciso renovar ou não meu passaporte. Então, eu não lembro, tenho que ver se meu passaporte está vencido ou não. Depois eu tenho que ligar para o hotel, para ver se tem vaga naqueles dias. Ou então, eu tenho que ligar para a casa do meu amigo, para ver se ele vai poder me hospedar nesses dias. Então, nós fazemos isso, nós decidimos em partes, a nossa grande viagem, nós decidimos em partes, comparando uma coisa com a outra a todo momento. E se nós não lembrássemos do nosso amigo na casa do qual nós podemos nos hospedar, se nós não lembrássemos que existem hotéis, se nós não lembrássemos que existem aviões, carros, bicicletas, como que nós poderíamos planejar essa viagem? Percebe? Então, nós dependemos da memória. Na verdade, decidir também é uma forma de combinação das memórias. Depois, olha só, seguimos. Aqui eu pôs outra pergunta, né? Essa pergunta está sendo comparada com a pergunta anterior. Decidir planejar uma função da memória de longo prazo? Ok? Então, daqui a pouco a gente responde. Então, olha só, combinamos todas essas memórias, comparamos umas com as outras e optamos por viajar ou não viajar, ir de avião ou ir de carro, ir para a praia ou ir para o campo. Se você não se lembrar o que é praia, o que é campo, o que é carro, o que é avião, o que é viajar, o que é ficar em casa, o que é descansar, o que é trabalhar, como que você vai decidir, como que você vai optar por uma coisa ou outra? Percebem? Então, sem memória não tem decisão. Sem memória não tem decisão. Então, quando eu pergunto se decidir, se o nosso livre-arbítrio é uma prerrogativa da memória de longo prazo ou de curto prazo, na verdade, eu posso falar que é dos dois. Porque nesse momento, nesse momento agora, eu estou comparando, comparando para decidir se eu vou ficar em casa entre os dias 1 e 31 de dezembro ou se eu vou viajar entre os dias 1 e 31 de dezembro. Então, de novo, eu tenho que lembrar do que é o tempo, lembra que nós falamos sobre o tempo nas nossas aulas anteriores? Falamos um monte sobre o tempo, né? Tenho que lembrar o que é o dia 1, o que é o dia 31, tenho que lembrar que mês, que é o mês de dezembro, tenho que lembrar que esse mês é o mês que eu não vou trabalhar porque eu vou tirar férias no dia 1 ou no dia 31 de dezembro. Percebem? Então, eu tenho que lembrar disso tudo. Então, de alguma forma, o número 1 e o número 31, que são o primeiro e o último dia do mês, os meses, o nome dos meses, então mês, no caso, dezembro, férias, todas essas palavras que estão me ajudando nesse processo de decisão, são palavras que eu já aprendi ou são coisas que eu já aprendi, que já estão aprendidas, já estão memorizadas e estão armazenadas na minha memória de longo prazo. Percebem? Mas agora eu estou juntando isso tudo na minha memória de trabalho e estou combinando todas essas informações do longo prazo para tomar uma decisão agora. Se eu vou viajar ou não, para onde eu vou, quando eu vou, por que eu vou, com quem eu vou, como eu vou e tudo mais. Então, vamos imaginar que nós tenhamos feito também aqui uma lista de prós e contras para fazer essa viagem, seja lá para onde for. Fizemos aqui uma lista de prós e contras e, na verdade, eu só vou ter condições de decidir daqui umas duas semanas. Então, daqui duas semanas eu decido. Então, eu já resolvi certas coisas, já tenho alguma coisa arranjada, tenho que ver se vai ter reserva no hotel, pode ser que meu amigo consiga, esteja na casa dele. Então, se eu puder ficar hospedado na casa do meu amigo, eu não vou precisar pagar as estadias do hotel, as diárias do hotel. Então, daqui duas semanas eu vou conseguir decidir. Percebem? Aí já vira, certamente, algo de longo prazo. Então, as nossas memórias, elas estão efetivamente entrelaçadas. Quando eu tomo uma decisão, quando eu combino uma coisa com a outra, eu estou utilizando memórias que eu aprendi lá quando era criança, depois memórias que eu aprendi quando eu era jovem, depois com memórias que eu aprendi recentemente, tá? Com memórias muito recentes, né? Que, por exemplo, que é a seguinte, por exemplo, meu chefe chegou pra mim ontem e falou, olha, você está de férias no próximo mês. Pronto, essa é a memória recente, porque meu chefe, meu patrão, falou que no próximo mês eu estou de férias. Então, agora eu tenho que combinar tudo isso. Pois bem, então, a combinação de memórias de longo prazo com memórias recentes, com memórias de trabalho e também com uma pitada de emoção. Certamente tem a história da emoção. Com quem eu vou, se eu vou com alguém, se eu vou com alguém agradável do meu lado, se eu vou com meus filhos, se eu vou com minha esposa, se eu vou com a minha namorada, se eu vou na casa de um parente. Percebem, então, muitas vezes, além de todos esses fatores que eu tenho que lembrar, há também a questão da emoção agindo no momento de eu decidir. De qualquer forma, como eu disse, eu não sou um experto no que diz respeito à emoção, sei muito pouco a respeito do que a neurociência fala sobre as emoções, mas é algo que em breve eu sei que eu vou precisar estudar e eu vou estudar. Então, eu me restrinjo aqui ao aspecto da relação, da nossa capacidade de decidir com a memória. E eu estou aqui afirmando que, de alguma forma, a nossa capacidade de decidir, de planejar, a nossa responsabilidade, propriamente falando, ou o nosso livre arbítrio, são, na verdade, nada mais, nada menos, do que um exercício ou do que um uso possível da memória, tal como todos os outros usos possíveis que eu apresentei para vocês até agora. Eu gastei muito tempo aqui explicando a relação entre memória e consciência, memória e tempo, e vou gastar muito mais tempo também para falar da relação entre memória e atenção. No caso da memória e do livre arbítrio, o assunto é esse, está encerrado aqui. É um assunto breve, rápido, porque, na verdade, a ideia que subjaz a relação entre a memória e o livre arbítrio é a mesma ideia que está subjacente a toda a explanação que eu fiz sobre a memória e a consciência, a memória e o tempo, a memória e o pensamento, a memória e a atividade, a memória e a imaginação e tudo mais. Ok? Memória e inteligência. Então, agora, nós vamos também falar, só a título de exemplificação também, e não de aprofundamento, a relação entre a memória e a música. E depois, nós vamos falar sobre a memória corporal, digamos assim, e, finalmente, nós vamos gastar um bom tempo tratando sobre o assunto da memória e da atenção. Então, é muito comum nós ouvirmos falar que o talento musical é uma dádiva. Acreditamos que a virtuosidade, a musicalidade, o talento musical é algo dado, algo caído do céu. E quando você vai conversar com os músicos, os melhores músicos do mundo, você sabe que esses caras têm muitos calos nos dedos, muitos calos nas mãos. Por quê? Porque eles passam horas e horas e horas e horas treinando para tentar automatizar o exercício da própria musicalidade, a execução das músicas que eles tanto amam. Da mesma forma que acontece com um xadrista, com um nadador, com um jogador de futebol. Então, já falei para vocês que tem aquela minha aula sobre aprendizagem e expertise, na qual eu trato um pouco do processo de aprendizagem do expert. Então, olha lá, o músico precisa treinar, treinar, treinar. Ele precisa memorizar escalas, fraseados, linhas melódicas, harmonias. Ele vai ouvir vários estilos, ele vai ouvir vários instrumentistas, vários músicos do seu estilo de interesse ou de outros estilos. Depois que ele aprende tudo quanto pode aprender, ele, de alguma forma, pega e mistura tudo. Então, o sujeito só pode tocar o que ele lembra. Ele só pode tocar o que ele lembra. E quanto mais ele treinou, mais fácil vai ser para ele lembrar. Esses dias eu estava lendo um livro que eu gostei muito da expressão, né? Quando você não sabe alguma coisa, você é incompetente. É incompetente para exercer essa coisa que você não sabe. E quando você vai treinar essa coisa, essa habilidade, você treina de uma forma muito lenta. Então, vamos supor que hoje eu estou aprendendo a tocar acordeon. Uma vez eu tentei pegar um acordeon, achei aquilo dificílimo, dificílimo. E se eu pegar hoje, também nem sei como pega de novo. Mas dificílimo, não consegui nem fazer sair o som. Outro instrumento que eu não consegui fazer sair o som foi o saxofone. Então, quando você começa a aprender um instrumento, vamos imaginar aqui que eu estou tocando um acordeon, né? Uma sanfona, um acordeon. Ou então, tocando um saxofone. No começo é difícil. E aquilo exige muito da minha atenção. Então, eu posso dizer que eu sou um incompetente consciente. Por quê? Porque eu estou ali tentando aprender e eu gasto toda a minha energia, toda a minha atenção naquele momento de aprendizagem. Depois que eu fico bom, eu me torno um competente inconsciente. Então, a gente tem que transformar a incompetência consciente em competência inconsciente. Tá bom? Eu gostei do jogo de palavras. Daquele livro Garra, da Angela Lee Dukvork. Foi de lá que eu tirei essa expressão de transformar a incompetência consciente numa competência inconsciente. Ou seja, é transformar a sua inabilidade, tá? Muito lenta, numa habilidade automática. Então, é o chamado processo de automatização decorrente do treino, digamos, decorrente de um super treino, né? Ou de um treino prolongado, de um treino bem feito, ok? Pois bem. Então, a nossa capacidade musical, ela também, e aqui eu estou repetindo os mesmos argumentos, ela também só é possível, minha habilidade musical, minha competência musical, só é possível se eu memorizei as notas. Na cabeça, né? As notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, sustenido, ré sustenido, mi, bemol e tudo mais, né? Então, o exercício do meu talento musical depende única e exclusivamente da minha capacidade de memorizar tudo que diz respeito às músicas, tudo que diz respeito à música que eu estou aprendendo, ao instrumento que eu estou aprendendo. Eu preciso aprender os baixos do acordeon, o teclado do acordeon, eu preciso aprender como fazer o sopro sair do saxofone, eu preciso aprender como tocar, como segurar as cordas no violão, com a mão esquerda, e como bater com a mão direita. Então, tudo isso precisa ser aprendido, tudo isso precisa ser memorizado. E para que eu consiga tocar uma música que seja minimamente audível, né? Que seja agradavelmente audível, eu preciso treinar muito, treinar muito. Então, o nosso processo de aprendizagem, seja para ler, para escrever, para jogar xadrez, para tocar música, para nadar, para correr, para jogar futebol, é o mesmo. Nosso processo de aprendizagem é o mesmo. Precisamos memorizar, precisamos treinar, precisamos automatizar. Para quê? Para recuperar rapidamente. Então, a nossa capacidade musical não é em nada diferente, por exemplo, de qualquer outra capacidade. Porque ela decorre e ela depende praticamente ou exclusivamente da nossa capacidade de aprender ou de memorizar. E aqui nós também chegamos na memória corporal. E quando nós estamos falando de música, nós também estamos falando de corpo. Por quê? Porque eu fiz aqui gestos para imitar o toque do violão, para imitar o toque do acordeon, para imitar o toque do saxofone. Então, quem está aprendendo é o meu corpo. Aqui eu coloquei o exemplo do Garrincha, né? Coloquei o Garrincha aqui. Na tela seguinte, eu coloquei dois dançarinos famosíssimos, o Mikhail Baryshynkov, que é aquele russo, e o Gregory Hines. Aqui é uma cena belíssima em que os dois estão dançando num filme chamado Sol da Meia-Noite. O filme daquele tempo ainda... O filme acho que é anterior a 1989, enquanto ainda vivíamos a Guerra Fria. E ele é um russo que fugiu para os Estados Unidos, e ele é um americano que fugiu para a Rússia. É o contrário. E os dois são dançarinos. Ele dança sapateado, né? E ele é um famoso... Os dois são famosos, né? Só que o Gregory Hines já morreu. Aqui, no filme, não lembro o nome do personagem dele. Mas o Gregory Hines é uma espécie de filhote do Sam Davis Jr., que também era um dançarino de sapateado famosíssimo. Então, esse cara passou a vida inteira treinando isso. Passou a vida inteira treinando. Os dois aqui, né? Passaram a vida inteira treinando isso. E treinando o quê? Treinando o próprio corpo. Então, o que eles têm é uma espécie de memória sinestésica, ou memória corporal, que lhes permite repetir o que eles querem dançar na hora que lhes for preciso. Então, vamos ver aqui. Não damos conta da importância do movimento e da sua integração com a memória. Tratamos a memória como algo psicológico, mental. Não lembramos que a memória é física, desde o interior de uma célula com seus genes até a conexão entre os dois neurônios. Então, aqui eu concordo com esse texto, né? Eu já falei pra vocês que, geralmente, eu colocava aqui, do lado azul, os textos que eu queria rebater. Mas não sempre, né? Mas dá pra entender pelo contexto. Então, nós esquecemos esse aspecto de que a memória, ela é efetivamente física. Física concreta. Desde o seu aspecto genético, até o aspecto sináptico, né? E até o aspecto mesmo da capacidade de, enfim, manusear os seus dedos, manusear os seus pés, manusear o seu corpo, certo? Pois bem, olha só. Não são apenas dançarinos e atletas que possuem memória corporal. Um músico tem que ter memória corporal. Qualquer pessoa que fale um idioma precisa treinar a posição da língua, dos lábios, para falar o seu idioma, para assimilar as suas entonações. Eu adoro essa frase do Garrincha, né? No treino, eu treino, treino, treino. Na hora do jogo, eu improviso. Então é isso, porque no treino, ele não tem lá os russos, né? Ele não tem lá os adversários para bagunçar o que ele quer fazer, o que ele está treinando tão bonitinho. Na hora do jogo, ele tem os adversários que vão atrapalhar. Então na hora do jogo, é quase que só improvisando. Mas vejam só, aqui eu falei de dançarinos, de atletas, né? De músicos, ou alguém que queira aprender um idioma qualquer. Bom, um idioma qualquer você fala, o seu idioma nativo. Mas não é só isso. Você aprendeu a escrever. Isso aqui é uma memória corporal. Você aprendeu, eu dei o exemplo esses dias, né? Você aprendeu a usar a tesoura na escolinha. Aprendeu a usar a tesoura na escolinha. Então nós temos essa memória. Você aprendeu, em algum momento, você aprendeu a pegar o garfo, o talher, juntar a comidinha no cantinho do prato, com a faca, ou seja lá como for, e colocar na sua boquinha. Quando você, quando você, antes de fazer isso, a situação era essa, olha só. Pois bem, se você deixar uma criança comendo sozinha, vai ser essa situação que a gente pode achar engraçado, né? Desde que você não seja os pais dela, certo? Depois temos aqui uma situação, ficou encoberta aqui, né? Mas a mãe está ajudando a criança a comer. E depois a criança já se torna autônoma. Por quê? Porque aprendeu. Porque se lembra como fazer isso. Então, infelizmente, há situação contrária. Há situação em que a pessoa desaprende a comer. Então, de novo, é só lembrar o caso triste e lamentável da pessoa com Alzheimer. Você pensa na pessoa com Alzheimer, ela vai regredir ao ponto de usar o babador de novo, de não lembrar como se usa os próprios talheres, talvez até de não se lembrar de como se deve mastigar, infelizmente. Então, falar de memória corporal é quase um pleonasmo. É quase um pleonasmo, porque, na verdade, a nossa memória, ela é física. A nossa memória, ela é física. A nossa memória linguística, ela é uma memória corporal. Porque quando eu falo, eu estou mexendo o corpo. Vocês lembram desse filme do Jean-Dominique Balbi? Aquele sujeito que sofreu um acidente, eu falei pra vocês, né? Ele perdeu todos os movimentos do corpo e ele não conseguia se comunicar. Até que a enfermeira descobriu que um dos olhos dele se mexia, e ele começou a se comunicar por meio do movimento ocular. Ela usava aquela tabuinha com as letras e ele indicava qual que era a letra correta. Ela ia deslizando o dedo em cima das letras e ele piscava ou virava o olho quando o dedo chegava em cima da letra correta. Com isso, ele conseguiu escrever o livro, o livro virou filme, porque de fato era uma situação espantosa, né? Chamada síndrome de lockout. Então esse sujeito perdeu todos os movimentos do corpo, com exceção desse movimento delicado do olho. E foi o que lhe permitiu, foi o que lhe serviu de janela pro mundo. Então eu disse pra vocês que não há linguagem sem movimento. Então não há linguagem sem movimento corporal. Se você não aprende a se mexer, se você não tem como se mexer, se você não tem como se movimentar, você está mudo. Você não consegue falar, você está incomunicável. Se você não consegue se mexer, você está absolutamente incomunicável. Porque a comunicação depende do nosso movimento. Seja qual for. Isso eu já falei pra vocês lá atrás. Então falar de uma memória corporal é quase um plionasmo. Porque grande parte das nossas lembranças, das nossas memórias, passam pelo exercício do movimento, pelo treino do movimento. Ok? Pois bem, aqui eu pus last but not least, porque memória corporal seria o último assunto da nossa conversa. Mas efetivamente, efetivamente, eu transferi esse last but not least para esse assunto aqui. que é o assunto da atenção. Porque ao preparar o tema da atenção, o tema da atenção ficou tão longo quanto o tema do tempo. Então, a nossa próxima aula, agora sim, last but not least, certo? Ou seja, por último, mas não menos importante, nós vamos falar da atenção, que é o assunto da próxima parte dessa nossa aula. Então, vamos lá.